É hora de Sofá Azul com Lu Bernardes, escritora, aqui comigo no Feminíssima, e hoje nós vamos falar sobre a finitude. E a gente tá muito filosófica nessa série dos nossos encontros, e a gente falando sobre isso, qual é o sentimento que a gente tem, que tu tem, que eu tenho, quando a gente se dá conta, não é pra sempre. A gente quer perguntar pra vocês, porque parece que a morte é a única certeza. E quando a gente é jovem, a gente acha que vai ter todo tempo. E aí passa bem rapidinho, quando tu vê, tu já tá ali, tu tem mais tempo pra atrás do que pra frente, né? Essa ideia de que o que a gente vai, qual vai ser o legado, o que a gente tá levando nesse caminho, né? Nesse caminho que é, as pessoas ficam esperando tal data pra ser feliz, cumprir tal coisa, ganhar tal coisa, comprar tal carro, fazer tal viagem. E isso é uma parte da vida, mas assim, a vida, pra ela ter sentido, ela tem que ser muito mais do que isso, né? E o que que tu faz pra que realmente as pessoas lembrem de ti, com bordões, com carinho, com... Essa é a minha avó, uma pessoa que não estudou nada, e eu trago muito sempre, ela é muito presente comigo. Eu já falei dela outras vezes, ela tinha uma frase, bota sentido, ela ficava é sabido, tudo ela queria, é uma pessoa que, de uma sabedoria, não uma sabedoria de vida, que não é que lia, até lia, mas mal lia fazer o nome, e tinha uma clareza das coisas, assim, do que que... E morreu bonito, porque eu acho que é isso também, a gente morre conforme a gente vive, né? Eu acho que ela morreu bonito, assim, ela foi indo e morreu com 92 anos, com as pessoas na volta dela, e a gente entender que a gente tá aqui numa escala, né? Não sei se pra ti é isso também, Carmen, mas assim, cada dia a gente vai aprendendo uma nova coisa, né? E melhorando em algumas coisas. A verdade não é, Lu, porque eu acho que uma das coisas que nos ligou quando a gente se conheceu, porque a gente tem uma ligação, né? Eu acho que é muito, a Lu passou por um câncer, eu passei por uma síndrome de pânico, que é uma coisa muito séria, tem gente que diz que é frescura, mas não é, e quando a gente passa por essas situações, limites na vida da gente, é impressionante como o dia fica diferente, como tu sai assim, ó, do preto e branco pro colorido, depois que passa a tempestade, e os teus valores mudam, e tu te preocupa com a finitude, porque é o assunto principal na hora da crise, mas tu aprende a aproveitar cada coisinha, o oi do teu filho da manhã, tu abrir a janela e dizer ai, como eu tô me sentindo bem hoje, viver cada coisa, né? É, tu muda muito a tua escala de valores, não é? E eu acho que tem que ser assim, tem que ser o dia de hoje, não que tu vai ser uma responsável, não vai te preocupar com o dia de amanhã, né? Mas a única coisa que tu tem como certo é o hoje. E mais do que nunca a gente poder buscar, e eu acho que isso é, quando a gente pensou em fazer esse sofá azul, ajudar as pessoas também a parar um pouquinho durante o seu dia, no domingo, que vai começar uma semana, né? Pra pensar. Pra passar no domingo e pensar, como é que eu posso organizar a minha semana e não ser consumido por ela? É. Porque eu vou dizer bem sinceramente, se a gente não faz isso de forma consciente, a semana vem e nos consome, acontece pra mim também. E aí termina uma semana e eu disse, não, na outra semana eu não vou ser consumido pela rotina, porque assim, se acabar, se o dia termina, se acabar essa semana que tu tá consumido, que sentimentos tu vai levar, então, é essa coisa de vigiar também e de entender que o que tu tá vivendo, a vida é uma grande graça, né? É uma grandidade pra nós. E pra que as pessoas que estejam nos assistindo, aquelas que não passaram por uma situação limite de saúde, que é assim que a gente tá chamando, que elas não precisem passar por isso, pra enxergar que cada dia é um presente, né? Cada dia é um presente. É meio clichê isso, mas a gente tem que exercitar o bom também dentro da gente. Com certeza. É tudo uma questão de técnica, né? Eu digo, então fica aí o nosso recado de hoje. Semana que vem, é claro que tem mais um sofá azul pra vocês, mas fiquem pensando nisso, hein?